Hey 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 pessoal, estamos aqui de volta com o Isaac e eu quero tentar pegar os dois últimos ativos com ele. Jacob e a missão, vamos ver se a gente dá sorte de vir alguns itens para carregar a gente porque o negócio está tenso aqui. Esse é um excelente item, mas não para ir contra o Rush ou contra o Delirium. Vou começar com esse mesmo? Não, não vou não. Era excel, não tinha visto. Isso aqui talvez, vamos ver. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Ok. Tanto faz com o qual eu vou passar. Não tenho bomba para o Isaac ali. Ok. 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 Já perdi todos os meus Soul Hearts, não é bom o suficiente para começar. Esse aqui é só um Tears Up... Não... Não... Menos ainda... Não... Unidade com explosão só funciona para um dos dois... Então... não... Monstruos Lam... Vamos tentar... Vamos ver o que vai ser possível pegar com isso aqui... Não sei se é um item suficientemente bom para começar... Mas... Uma bomba seria interessante aqui... Uma bomba seria bastante interessante... Um... No final... Um... 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 Nossa senhora! Primeiro andar porcaria! Ai 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 não? Calma ai, vamos ver aqui e aqui provavelmente. Para você ou para você? Sério? Sério? Hum... Não tá aqui! Caramba meu! Ai ai, não... Uh! Ok... Não sei se vai ser o suficiente para... Eu consegui o tempo, mas... Vamos ver... Nada muito extraordinário aqui... ... 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 Bora, bora, bora que eu tenho tempo. Um pouquinho de Tears Up ia super bem também para me ajudar. Tchau, tchau. Eita que não está tão horroroso o dano. Ok, eu quero F, eu quero EFC... Ok, vamos lá... 58% só, né? Ok... O que temos aqui? Não tem nem a boca... Ok... Oh, crap. Ok... 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 Bora... Uff... Treasure Room... Ok... 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 Isso... Eu estava precisando com certeza... Obrigado... Não aumentou muita coisa, mas... Ajudou um pouquinho... Ok... 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 Para cá talvez... Não é que era, rapaz... Amém? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, eu vou cuidar dessa aqui então. Ok. Ah, não. Ok, loja, greed, of course. O que eu estava esperando, não é mesmo? Cara, que desespero isso aqui, mano! Ah, nenhum dos dois pode ser, então vamos embora. Sala do Bozo, sala do... Ok, você fez a sua escolha. Você fez a sua escolha, seu povosdão do caralho! Ok. Ok. Não era bem o que eu estava querendo, né? Nem de longe era o que eu estava querendo. Pelo menos vai ser um dano constante no boss, né? Se eu não me matar primeiro, claro. Não era bem o que eu estava querendo. Caramba, meu! Pega o bagulho que eu estou falando para você pegar! Ah, não! Pega o bagulho que eu estava querendo. Pega o bagulho que eu estava querendo. E olha só que beleza! E olha só que beleza! E olha só que beleza! Estoube de novo, mais uma! O que é isso? 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 O que é isso que eu queria? Obrigado O que é isso? 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 Ai 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 não? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Calma ai. O que é isso? Estou morto, né? Provavelmente estou morto... Vamos ver... Olha a sábia que o bicho fez eu entrar... Ai... Fantástico... Fantástico... Incrível... Fantástico... 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 Tassei para o inferno, bomba! Obrigado! Valeu! Tchau! Será que vou ter que passar por ali? E... Eu vou esperar mais um pouco ainda... Ok... Ah... que pariu em jogo... Fantástico... Fantástico... Vamos lá... é tudo que eu tenho... Vamos lá... Vamos entrar em uma delas de graça... Ok... Calma aí... Deixa eu fazer isso aqui de forma inteligente... Sem fazer caca... Ok... Talvez eu tenha uma chance... Hmm... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... E... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, vipo. Ai, ai, ok, ok. Ai, vipo. Ai, vipo, 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 vipo. Vipo, 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 vipo. Vipo, vipo, vipo. O que eu tô tomando dano? O que eu tô tomando dano? Consegui! Nem viu que desbloqueou, cara. Quero nem saber também. Consegui. Essa build aqui contra o Termínium vai ser meio zoado, mas... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tomara que não seja ele já de cara. Obrigado. Obrigado. O que eu tô tomando dano? O que eu tô tomando dano? O que eu tô tomando? O que eu tô tomando? O que eu tô tomando? Não! 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 O que eu tô tomando dano? Não! Não! Eu não sei do que tomei dano, cara. Ouuuuch. Tchau. O que é aquela carta? Outro furrão. Não roubou, né? Vamos, 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 vamos. Deixar os Soul Hearts aí no chão, com certeza vou precisar deles. Deixo assurrar isso no chão... Não tem nem a pau, parece que eu estou morto mesmo. Vamos lá. Consegui recuperar toda a minha vida... Ok... Quem sabe aqui? Não sei que você não é... O que é isso? Ok... Ok... Uh... Mais um... Uh... Ok... Mais dois... Eu estou tentando de verdade aqui... Eu tenho mais um full se precisar... Não sei se eu queria ter vindo aqui, mas... Agora já foi... Vamos ver... Vamos continuar aqui... Vamos ver... Ok... Mais um... 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 Uhul! Ah, por baixo talvez... Ouch! Ok, acob Dan... É divertido! E eu coloco outra coisa, assim... Vai! 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 Aqui não tem nada, né? Onde vai me levar? Ahn... Nah... Aqui também não tem nada... Ahn... Yes... Guilherme! Ok... Yes... Ok... Ahn... Pra que que eu fui entrar aqui? Ahn... Deixa eu ver então... Vou pegar os Soul Hearts agora... Não! O que é isso aqui? O Tower não... Ahn... Já peguei o Soul Heart daqui... Tem mais um aqui... Vou pegar com você agora... Tem outro aqui... Tem outro aqui... Tem outro aqui... Com o que voa de preferência... Ahn... Agora tem mais dois aqui, né? Tem outro aqui... 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 Ahn... É... Com certeza não vai ficar melhor que isso... Tem outro aqui... É... Entrar com o cheio... E de preferência... Já entrar usando a... Carta também... Eu acho que vou entrar usando a carta... Por falar nisso... Ahn... O que é isso aqui, Ace of Clubs, não vai me ajudar muito. O que é isso aqui ou não? Não sei... 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 O que é isso? Logo a vida do filho da mãe cara, como assim velho? Ok, acho que vai tudo com esse aqui mesmo, todos os itens Vou precisar ir para o outro se for possível O que eu viro é um figa da mãe né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, sacanagem velho! Ok, vamos lá. O que é isso? 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 Fantástico, cara! Melhor de tudo é que não vou pegar nenhum recurso daquele! Tem mais uma chave, uma bomba... Deixa eu ver se eu colocar uma aqui assim e a outra aqui... Nossa, não é aqui, então provavelmente alguém em cima... Vamos ver se tem alguma coisa interessante nessa loja... Humbling Bundle... Não era esse que eu queria... Sendo bem sincero contigo... Ai... Ok... Tem um desenho ainda, por enquanto... Ok... Vamos aqui... Ok... 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 Ok, ok. Ok, ok. Será que você não vai me dar uma chave? Vamos ver o jogo. Cadê a mãe? Ok. Ok. Ah, fazer o quê? Fazer o quê? Sem chave. Ok. 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 Um pouquinho mais de dano. Sempre bom. Ok. 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 Melter, 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 ok. e aí e aí e aí faça isso mesmo viu faça isso mesmo não Tchau, tchau. 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 Caramba, o que eu fiz? Oh, ok. Tchau. 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 Oh 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 Ah Cadê? Não tinha uma bateria aqui? Oh Ok então Ah Mas acho que agora eu posso ficar aqui mesmo né Ficar É Bora OUCH É que eu já me esqueci aqui Tá OUCH OUCH Yeah OUCH É OUCH 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 OCH OUCH Já foi. Agafçada, velho. E aí E aí E aí E aí Isso aqui faz mesmo? Yeah! Deixa eu ver se eu posso pegar aqui. Não consigo ir para cá primeiro. Provavelmente aqui mesmo. Um... Yeah! Um... 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 Essa vela iria me ajudar bastante. Essa vela iria me ajudar. Essa vela iria me ajudar. Uh-huh. Uh-huh. Já é necrópolis 2, né? Vou pegar a vela... acho que não, né? Só vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o Jacob's Leather é uma boa, cara. Vamos lá. 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 Achei de primeira cara, ok. Não é nada que preste, mas achei de primeira. Ah, que beleza! O Shopping aqui, e quem veio? Quem apareceu? Para me deixar feliz? Grye... Mothafuckin' grye... Ahm... Ok... Esqueci desse detalhe... Tem um que voa... Ok... 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 O que é isso? 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 Vamos ver mais um coração também. Nada... Ok... E esse aqui que vai me salvar? E esse aqui que vai me salvar? Ok... Caramba! O que isso aqui faz mesmo? É um item inútil, se não me engano. Sim. Ok... 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 Ah... Não! Fica da Mãe! Que sala zoada! Ok... 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 Não é aqui... Não é aqui... Não é aqui... Hero Fanta... Ok... Liberança... Mas... O que... Agora... A gente tem que irá ver... É que... Que... Fica de meio... Fica de meio... Descobre... Um... Não sei se vai ter loja aqui ou não, então eu acredito que não. Ok, vamos lá. Acho que não. Hum, acho que não. Hum... 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 E aí 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 E aí